Olá, gente! O episódio de hoje da Alma do Negócio está especial. A gente vai entrevistar nada mais, nada menos que Renata Laporta, essa empreendedora e líder que inspira a nossa cidade. Vem comigo! A gente é um time e essa equipe tem que estar bem azeitada, ela tem que estar funcionando e eu tenho que passar esse amor pelo servir para toda a minha equipe. Renata Laporta, muito grata por me receber, receber a equipe e poder contar essa linda história que não é só sua de Brasília e Renata Laporta já é do DF, nos representa. Só que nada começa já pronto, né? Eu sei que tem uma história de luta por trás e um sonho muito batalhado para você ser hoje não só o buffet Laporta, espaço Laporta, Laporta em casa, enfim, uma rede de instituições Laporta. Só que antes do buffet, algo te inspirou, a sua história, a sua essência. Olha, o que é que te levou a gostar da cozinha, da culinária? Me conta um pouco. Eu que agradeço o convite, me senti muito honrada de participar. Eu realmente, eu adoro falar sobre empreendedorismo, especialmente empreendedorismo feminino. É um assunto que me inspira, né? A minha história, né? A minha vida, a nossa história, né? E a verdade é que eu não podia trabalhar com outra coisa. Eu realmente, eu sou apaixonada por gastronomia. Tudo que diz respeito ao mundo, dos sabores, dos vinhos, é minha paixão. Mas começou lá atrás. Com quem? Começou quando eu era neném. Ah, com quem? Tem alguém nessa história? Uma história muito engraçada, quando eu era neném, que eu não sabia falar. E às vezes a minha mãe me levava no supermercado. E eu, quando ela pegava um queijo que tinha um desenho de uma vaca inteira, eu gostava. E quando ela pegava um desenho com a cara da vaca, eu reclamava. Eu não sabia falar, mas eu ficava... Já incomodava. E aí um dia ela chegou em casa e falou, João Luiz, meu pai, vamos provar esses dois queijos? Toda vez que eu pego o queijo da vaca inteira, ela gosta e o queijo da cara da vaca, ela não gosta. Será que tem uma diferença? Será que... Aí foram provar. E realmente o da cara da vaca, ele era borrachudo. Eles provaram e viram que era aquele queijo borrachudo. Já o outro tinha uma textura e um sabor muito melhor. Então, começou aí. Gente, nasceu assim, nasceu pra isso. Essa é a importância da gente. A gente sempre tem uma essência, né? E a gente conseguir trazer a nossa essência pra devolver pro mundo. Seja trabalhando, seja empreendendo. E não tem erro. Quando a gente acha o que tem de propósito, o nosso propósito no mundo, e a gente vai atrás, porque não adianta esperar. A gente batalha por ele. Vira isso. O melhor pique de festa brasileira é a Renata Laporte. Quando começou e como? Então, eu falo que eu já nasci empreendedora. Assim, realmente eu sempre... Já tinha as características. É, eu sempre gostei de empreender, de inventar moda e tal. Tem uma outra passagem interessante na minha vida. Quando eu tinha cinco anos, a gente tinha uma casa de praia no Espírito Santo e eu inventei que eu ia fazer um aniversário que era um luau. Não me pergunte de onde eu tirasse ideia. Naquela época eu não tinha internet. Cinco anos, hein? No Google, cinco anos. Aí cheguei lá e comecei a organizar que eu queria fazer uns drinks dentro do abacaxi, uns drinks dentro do coco. Drink, claro, sem álcool, que era suco, né? Suco de abacaxi e tal. E cortei umas folhas de bananeira que tinha no jardim, decorei lá uma mesa pra botar os meus drinks. Então, realmente, quando eu olho pra trás, cinco anos é muito legal eu já ter essa vibe, né? Esse desejo. Isso é energia voltada à gastronomia e à criatividade. Meu amor, muito obrigada. É uma honra. E eu tô muito emocionada de estar aqui com você. Um abraço. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto